Música Para nós, essa parceria com a Facens e poder estar aqui É uma felicidade imensa, é um orgulho para a HOME A gente tem como missão transformar pessoas e a Facens também Então está alinhada as nossas visões e isso para nós é extremamente importante A gente espera muito que essa parceria prospere A importância é múltipla Primeiro, pela HOME, que é uma indústria nacional, multinacional Que tem produtos no mundo todo, fábrica na Alemanha Mas que é autenticamente brasileira e sem dúvida uma das melhores empresas nacionais de fabricação Que ter ela aqui dentro com a gente tem uma parceria nova, importante para nós E segundo, pelos alunos que vão poder ter essas máquinas para poder usar Por a mão na massa, como é o nosso objetivo Dentro desse laboratório, que é o laboratório de competições Onde os alunos desenvolvem peças, desenvolvem produtos Desenvolvem equipamentos, carros, foguetes, etc E participam de competições importantíssimas aí Eu espero realmente que os alunos usem bastante as máquinas Consigam prototipar, consigam produzir peças com bastante precisão Para que continuem ganhando, estando no pódio, nas competições E aprendam, principalmente se tornem melhores profissionais Tenham sucesso, cresçam como profissionais Que vai ser um orgulho, tanto para a Facente, quanto para a Roma